Oi gente, que é vísceram muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal e dessa vez eu vim trazer o que? O TNT Run TNT Run que é um minigame que eu me dei muito bem da outra vez, eu me dei, é o que eu sempre digo né galera, se você ficar muito tempo aqui em cima, se conseguir ficar aqui em cima tipo muito tempo, você vai ganhar com certeza, tá ligado? Você vai ganhar com certeza Esse minigame é basicamente o seguinte galera, você tem que ir andando pelo bloco no chão e conforme você anda o bloco cai, o bloco que você andou por onde você passou cai né E aí chega uma hora que acaba os lugares pra dar filho da mãe, nossa mano, sabia que ia acontecer isso, mas ok, tranquilo, fechei ele, fechei ele, caiu? Não, não caiu, agora caiu, boa De boa, de boinas, de boinas, sai, sai filho da mãe, nossa galera, eu tô muito mal, já tô no terceiro nível, tô no terceiro nível, em cima de mim tem 3 pessoas e embaixo de mim tem 2, ok É, tem 2 pessoas só, 2 estão no mesmo nível que eu e 2 estão embaixo de mim, ou seja, né, conseguimos ganhar, não sei, ah não, 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 acho que tem 2 acima de mim Aqui, pronto, pronto, tem mais ninguém em cima de mim, só tem esse cara aqui junto comigo, ó, filha da mãe Ah, droga, agora só, agora tem 6 pessoas em cima de mim e 1 embaixo e 2 no mesmo nível, cara, que ruim Pra quem, vocês não tão vendo, mas provavelmente vocês tão vendo, não sei, é só se olhar do lado direito da tela, que aparece lá Above you é em cima de você e below you é embaixo de você, então aí dá pra saber se você tá mais ou menos bem ou não Ó, tem um cara no mesmo nível que eu e também um cara em cima de mim e 6 pessoas embaixo de mim Não sei se isso é bom ou ruim, quer dizer, isso é bom, vai resolver, isso podia estar melhor, né bebê Ok, ok, ouvei, 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 não, caí de novo, cara, caí pro próximo nível Agora tem 2 pessoas em cima de mim, galera, 2 pessoas, vamos torcer pra dar certo aqui Eu não gosto de correr nesse jogo, o que correr, cara, você perde muito controle, tá ligado, perde muito controle e aí não é bom Mas ok, vamos lá, ok, saiam, saiam, ok, 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 oh, oh, vai dar certo, vai dar certo, boa, 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 boa Caraca, eu tô mitando, tô mitando, mitei, mitei, ok, vamos lá, de boa Tem pouquíssimo bloco nesse nível, cara, eu já já vou cair pro próximo nível, galera E aí só tem mais esse nível agora e mais um embaixo, não, caí, velho, caí Só sobrou eu e mais 3 pessoas sobrando, cara Nossa, galera, quase que a gente ganhou, mas ok Vamos pra próxima partida, vamos ver se na próxima a gente consegue vencer, vamos lá Ok, galera, entrei aqui em uma partidinha, uma partidinha muito bonitinha e começou Ok, de boa, de boa, vamos, mano, a gente tem que ficar muito tempo aqui em cima Se a gente ficar bastante tempo aqui em cima é sucesso total da Joelma, velho, vamos lá Cara, Joelma, nossa, Joelma é um mito, cara Eu era fã de Calypso, juro, cara, eu era fã de Calypso Eu gostava muito das músicas, eu ia viajar assim e era só CD do Calypso no carro É, vai tirando Ok, vamos lá De boa Ó, estamos no segundo nível, galera, mas não estamos tão ruins, por quê? Porque tem uma pessoa no mesmo nível que eu e uma acima de mim Então a gente tá bem pra caramba, na verdade Estamos bem... é, mais ou menos bem, né? Podíamos estar melhor Ok, agora não tem ninguém acima de mim Agora tem, agora tem porque eu caí o Deus e o Mundo agora Caraca, agora tem quatro... é que eu tô coçando o nariz aqui, galera Tô coçando o nariz Agora tem três pessoas em cima de mim E tem alguém no meu nível? Tem uma pessoa no meu nível Ok Tem três pessoas... Cara, eu caí três níveis direto Direto, diretão Ok, vamos vir por aqui Vamos vir por aqui, de boa Tranquilo, tranquilo Beleza Beleza, vamos... eita, vamos lá Vamos lá De boa, de boa, galera Não estamos tão ruins, apesar de ter três pessoas em cima da gente Pelo menos no nosso nível não tem ninguém, né? Não tem ninguém, isso é ótimo Ou não, né? Não sei Ok, agora tem uma pessoa em... duas pessoas Uma pessoa em cima de mim e uma no mesmo nível Ih, esse cara tá bugado Esse cara bugou Esse cara bugou o jogo Ah, não, 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 não Filho da mãe, eu caí tudo direto, velho Aff, que raiva, galera Que raiva, cara Mas ok, ok, ok Vamos pra próxima E tomara que a próxima a gente não morra Tão ruimmente Tão lindamente como a gente morreu dessa vez Mas ok, vamos lá Beleza, galera Entrei aqui em mais uma partida E dessa vez eu... Ó, meu nariz parou de coçar Pronto, meu nariz parou de coçar E se coçar agora Dane-se meu nariz, cara Vamos lá Vamos, 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 vamos com tudo Vamos com tudo Parem de me seguir, seus filhos da mãe Parem Parem, ok Pararam De boinas Não, 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 não Eu não posso cair, não posso cair, não posso cair Sai Sai De boa Vamos tranquilamente Vamos tranquilamente Nada, calma O trem não vai embora Vamos lá Não, filho da mãe Caraca, ele já fez cair Nossa, tá todo mundo em cima de mim Não tem ninguém abaixo de mim agora Eu fui a que caí mais agora Ah, que lixo Na moral, galera Que raiva Que raiva, galera A galera tá começando a cair agora Olha isso Caiu todo mundo de uma vez agora O que que tá acontecendo? Tá acontecendo lá em cima Alguém me explica? Alguém me explica? Vamos lá Já vou cortar esse cara De boa Será que eu... Nossa, consegui derrubar ele Tranquilo Tranquilo Por enquanto é de boa Ai, meu Deus O cara atrás de mim, velho Sai daqui, cara Ok Eu acho que todo mundo Ó, tem três pessoas em cima de mim só Agora tá mais de boa Tá mais de boa Vamos tranquilamente Duas pessoas em cima de mim E nove Abaixo de mim Uma pessoa em cima de mim E nove abaixo de mim Tomara que não tenha ninguém aqui no meu nível Porque é ruim quando tem gente no meu nível Aê É, não tem ninguém no meu nível Só uma pessoa acima Ótimo, ótimo Perfeito, galera Perfeito Agora a gente tem que focar pra não cair Foca Foca Vamos lá Ok De boa De boa Tranquilo Nossa, consegui Consegui passar aquilo, velho Me Tei Me tei agora, galera Me tei Tranquilo Tem uma pessoa em cima de mim ainda Que filho da mãe é esse cara, velho? Não 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 Nossa Cai muito Cai muito Mas continua só tendo uma pessoa em cima de mim E duas embaixo de mim, cara Tamo bem Tamo bem Zero pessoas embaixo de mim Só que tem duas acima Caraca, galera Agora é momento final Momento final Ok Tranquilo Não Ah, travou Deixa eu travar Ah, que raiva Galera Que raiva Ah, não tô acreditando Não tô acreditando Não tô acreditando Vamos pra última Vamos pra última Ok, galera Entrei aqui em uma partida Começou Começou já Ok, para de correr Para de correr Não Ó, ó Ó esse filho da mãe, cara Ele caiu junto comigo E já ia me derrubar de novo Mas ok Corta, corta todo mundo Corta todo mundo Tem três pessoas em cima de mim E três abaixo Ou seja, tem um milhão de pessoas no nosso nível Até que não Até que a galera Nossa, a galera caiu bonito já, hein Não, não Tá normal Tá um número normal Agora meu braço tá coçando Olha que legal O que que as coisas começam a coçar Bem na hora que eu tô gravando o vídeo Eu não posso tirar a mão do mouse Incrível isso Mas eu não vou coçar Porque eu sou forte Sou forte E eu sobrevivo a coceiras Ok, vamos lá Parece que as pessoas que eu não tava banho há três anos Assim Aí tá coçando todas as partes dos corpos Mas é mentira, galera É que meu cabelo tá encostando no meu braço Aí tá coçando Mas ok, vamos lá Sai, cara Sai Não, não O cara passou na minha frente Que filho da mãe, cara Ok, tem duas pessoas em cima de mim E cinco embaixo Não sei se eu tô bem Literalmente não sei se eu tô bem Porque eu não fiquei muito tempo lá em cima Se ficar muito tempo lá em cima é sucesso Sucesso total Ok Zero pessoas em cima de mim E duas pessoas aqui no mesmo nível que eu Ok, vamos lá Tranquilo Tranquilo De boinas De boinas Ok, ok, ok Sai, sai Tá, não Ele me cortou, cara Ele passou na minha frente Ah, caímos pro último nível Sensacional Sensacional Agora só que tem duas pessoas em cima de mim E só três nesse nível Então Se der certo a gente consegue ganhar, velho Se der certo a gente consegue Ah não, tem mais um nível Tem mais um nível Tá, isso me deixa mais Mais tranquila Já Isso já me deixa mais tranquila De boa Vamos só nesse nível aqui, cara Não vamos cair desse nível Vamos ficar aqui o tempo todo Duas pessoas em cima de mim Uma no mesmo nível E duas embaixo Tá, não sei se isso tá tão bem assim Mas aqui Vamos lá Uh, caraca Opa, opa Beleza Tive que dar uma corridinha pra Não perder aqueles blocos Aqui também Tá, tranquilo Tá tranquilo Tem uma pessoa embaixo de mim E duas acima E tem uma no mesmo nível, né Ou nem Ou ele já caiu Seria ótimo se ele já tivesse caído, né Seria maravilhoso Ok, vamos lá Ok Cara, tá acabando os blocos Tá acabando os blocos Tá acabando os blocos Zero pessoas embaixo de mim E duas acima Cara, que essas duas pessoas Estão em cima de mim Estão mitando, né, velho Opa Nossa, já tô Já tô quase caindo aqui, tá Só tem uma pessoa em cima de mim E uma no mesmo No mesmo No mesmo nível Ok, calma Não Sai, filho da mãe Não, 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 não Que raiva, velho Quase que eu ganhei Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo se você gostou Dê um like, se inscreve no canal Que é muito importante É isso aí Um beijão pra vocês E valeu E valeu E valeu E valeu